Empreendedor a todo vapor, número 33. Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constar no próximo e vapor. É fácil, apenas procure por o Empreendedor a todo vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, a Layla Compam. Layla, você está preparada para decolar? Com certeza. A Layla é fundadora da Compam Traduções, idealizadora do Tratou Iniciante e também é minha esposa. Layla, aproveita e fala mais um pouquinho de você. Eu fiquei sem graça com esse minha esposa. Bom, Tiago, é isso mesmo que você falou. Eu sou a idealizadora do Tratou Iniciante, que foi como tudo começou, né? Eu sou tradutora. Criei o blog e com o tempo eu fui conquistando cada vez mais clientes. E esse ano eu comecei a Compam Traduções. Beleza. E vamos supor que você esteja no coworking, uma reunião de negócios, na fila do empreendedor que vai ter no Rio Centro. Alguém chega até você e pergunta, Layla, o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Bom, eu me apresento, claro, primeiro pelo meu nome. E em seguida eu falo que eu sou tradutora, que eu ajudo aquela pessoa com quem eu estou falando a conquistar um mercado não apenas nacional, mas internacional também. Por que não expandir os negócios? Beleza. E qual o seu ponto a melhorar? Eu acho que é na parte de vendas, porque eu não gosto de vender, mas eu tenho que vender o meu produto, por mais que... meu produto não, na verdade o meu serviço, né? Por mais que eu ame o que eu faço, por mais que eu acredite no meu trabalho, eu ainda tenho uma trava quanto a vendas, né? Por causa de coisas passadas. Mas eu acho que com o tempo eu vou conseguindo acertar isso aí. Beleza. E agora a contrapartida, o seu ponto forte. Meu ponto forte? Eu acho que é a excelência no que eu faço. Assim, como eu amo o que eu faço, eu faço tudo com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, né? E tento sempre surpreender o meu cliente. Eu tento sempre entregar mais do que aquilo que o cliente me pediu. Qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso da Compam Traduções e Tradutor Iniciante, aquela sacada, aquele clique que você teve, você percebeu, peraí, tem uma lacuna aqui no mercado. Como é que foi isso? Bom, Tiago, tudo começou quando eu tinha 10 anos, que eu escolhi ser tradutora. Mas como a vida dá algumas voltas, eu acabei mudando o meu rumo. Eu me vi infeliz no local que eu estava trabalhando na época e decidi que não queria mais aquilo, pedi demissão e tal. E comecei a trabalhar como tradutora. Com um tempinho já, uns 3 meses mais ou menos como tradutora, você sempre falando, né? Crie um blog, não sei o que, divulgue o seu trabalho e tal. Mas para criar um blog, você precisa de conteúdo e eu não sabia qual seria aquele conteúdo. Foi quando eu percebi, eu estava no meio de uma aula da pós, e eu percebi que muita gente que estava começando a carreira não tinha noção de muitos detalhes sobre a profissão. E foi aí que eu tive o insight de criar o Tradutor Iniciante, que é o meu blog, né? Para esclarecer dúvidas para quem está começando na profissão, para quem quer ser tradutor. Ali tem muitas explicações, eu falo sobre assuntos que você quase não encontra na internet. E, bom, esse foi o meu insight para criar o Tradutor Iniciante. Foi mais ou menos em 6 meses após eu ter começado a minha carreira como tradutora. E a Compan Traduções começou esse ano, agora em 2015, porque eu comecei a ter uma demanda de clientes diretos, né? Que são diferentes de agências de tradução, que ficam na intermediação. E esses clientes, às vezes, solicitam nota fiscal e eu precisava emitir nota fiscal. Então, eu pensei, bom, vou criar minha marca, vou criar minha empresa, vou abrir empresa, vou me legalizar no mercado. E, a partir daí, surgiu a Compan Traduções. E qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse pior momento, como você superou esse momento e qual foi a lição que você tirou dele? Acredito que o pior momento, na vida do tradutor, existe sempre a época das vacas magras. Mas, esse ano, com a história da suposta crise, foi um momento muito ruim para mim, porque foi uma época que eu fiquei, foram mais ou menos 2 ou 3 meses, que a minha demanda de trabalho caiu muito. E eu fiquei meio que desesperada, porque teve mês até que não entrou 1 centavo na minha conta. Então, eu pensei, bom, eu não posso me acomodar. Eu não quero voltar para o mercado de trabalho, não tenho essa vontade, não sei se eu consigo me adaptar novamente. E eu quero fazer o que eu gosto. Então, eu pensei, bom, vou ter que agir. Se não está ventando, eu vou ter que remar. E aí, surgiu a Compan Traduções. Por causa da crise mesmo, eu comecei a correr atrás, de fato, daquilo que eu queria. Eu comecei a colocar mais energia no meu trabalho, naquilo que eu faço. E comecei a conquistar mais clientes. Então, assim, eu acho que a minha motivação foi a falta do dinheiro, talvez. Não sei como é que eu poderia chamar isso. A falta do dinheiro já motiva muita gente. Isso aí, muita gente ia já pegar outro trabalho, mas você foi lá e não. Pera aí, vou fazer o que eu sei fazer de melhor e vambora tocar para frente. É, não só o que eu sei fazer de melhor, mas o que eu gosto de fazer também, né? Porque, às vezes, você fica meio assim. Ah, tá, eu sei fazer isso muito bem, mas você não gosta de fazer aquilo. E você trabalhar com uma coisa que você não gosta é aquela história, né? Chega sexta-feira, ai, graças a Deus. Aí, chega segunda-feira, você está mais para baixo do que, sei lá o quê. Então, eu não me importo se eu tiver que trabalhar no final de semana. Eu, assim, não passo para o cliente, por exemplo. Ah, olha, você me entregando trabalho na sexta-feira. Se eu precisar da ajuda de um colaborador meu, eu não vou te entregar na segunda. Porque eu não sei se o meu colaborador vai querer trabalhar no final de semana. Eu trabalho, sem problema. Mas eu não posso obrigar meus colaboradores a trabalhar também, né? E, dependendo da demanda, às vezes, a gente não consegue e tal. Mas, assim, eu gosto de fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. E o que na sua empresa te faz acordar cheia de gás, com aquela motivação todos os dias? Ah, é ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, porque se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Então, o que me motiva, o que me faz acordar cheia de gás, é a disposição de conquistar novos clientes, de conseguir novos trabalhos. Acho que é isso que me faz acordar cheia de motivação. E o fato de estar trabalhando com o que eu gosto. Ótimo. E se você pudesse ser um mentor por um dia, sendo fictício ou não? E de qualquer época, quem seria e por quê? Eu acho que quem seria o meu mentor, se eu pudesse escolher, seria o Steve Jobs. Eu gosto muito dele. A história dele, assim, a história dele em si, eu acho que é muito motivadora, bem inspiradora. E apesar de, assim, dele ter trabalhado com algo que é totalmente diferente do que eu faço, eu acredito que ele teria muitas, muitas ideias e que eu poderia aprender muito com ele. Agora a gente vai entrar na rodada final. Na rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Ok. O que te segurava pra não ser uma empreendedora? O medo. A cultura do brasileiro é muito aquela de carteira assinada, né? E eu tinha medo de eu não ter aquele meu salário fixo no final do mês. Então, acho que por isso que eu não comecei a minha carreira de tradutora antes. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Acho que foi o de me jogar mesmo, sabe? De encarar a situação, de encarar aquilo que eu queria pra ter sucesso. Qual o hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Acredito que o hábito é o de estudar sempre, porque é uma profissão que você tem que estar estudando sempre, não apenas o português, o espanhol, o inglês, enfim, a língua que você traduz, mas você tem que estar ligado no vocabulário da área com a qual você atua. No meu caso, se eu trabalho com a área financeira, por exemplo, eu tenho que estar por dentro dos jargões e tal. Então, assim, tem que estudar. Não tem jeito. Eu acho que esse é o meu hábito. Se eu não estudar, eu me desespero. Você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre e que você poderia compartilhar conosco? Bom, eu uso muito o Google Agenda, principalmente pro Tradutor Iniciante, porque existem muitos eventos de tradução no decorrer do ano. Então, eu coloco tanto para os tradutores, que acessam o blog Tradutor Iniciante, como pra mim. Acaba sendo de utilidade pública, vamos botar assim. Então, assim, o Google Agenda eu uso bastante e até por causa da consultoria também. Então, pra eu me organizar com os horários de consultoria e tudo mais. Só que aí, no caso, o Google Agenda pra consultoria eu não deixo disponível pra todo mundo. Aí fica uma agenda particular minha. Eu acho que esse é o que eu mais uso. Esse é o aplicativo que eu mais uso. E qual livro você recomendaria pros nossos ouvintes e por quê? É um livro que eu tô lendo, que eu tô gostando muito e que me inspirou, inclusive, pra começar, de fato, a comprando traduções. E que talvez só tenha mais valor pra quem é tradutor, né? O pessoal que tá ouvindo a entrevista. É o livro The Entrepreneurial Linguist. São duas irmãs gêmeas que trabalham como tradutoras nos Estados Unidos. E elas dão muita dica pra você começar a conquistar os seus clientes direto. Inclusive, esse livro eu tenho lá no blog e eu deixo lá como indicação dos livros que eu já li e que eu gostei. No blog Tradutor Iniciante? É, no blog Tradutor Iniciante. No site da Compam Traduções, não. No site da Compam só tem mesmo coisa sobre a empresa, como é que você pode entrar em contato conosco, pedir orçamento e tudo mais. Ótimo. E agora vamos pra pergunta mais criativa, pergunta final. Eu espero uma resposta muito boa de você, hein? Olha o peso da responsabilidade. Eu já teria o meu site pronto? Não. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu faria seria recriar o meu site da Compam Traduções e recomeçar os contatos, recomeçar o Tradutor Iniciante. Porque o tradutor tem que ter contatos. Não apenas de clientes, mas de outros tradutores profissionais. Porque assim, é uma profissão que você depende muito um do outro, sabe? Você depende não apenas quando você quer tirar uma dúvida e tudo mais, mas você trabalha realmente com parceria. O trabalho que você faz, você precisa que alguém revise, porque muitas vezes você não tem noção. Você escreve, sei lá, às vezes um errinho de digitação. Não vou nem falar que foi um erro, assim, exagerado. Um errinho de digitação, que você já tá tão envolvido naquele texto que você traduziu que você não consegue ver. Então a gente precisa sempre de um parceiro pra trabalhar com a gente. Eu acho que eu iria direto pra minha rede de contatos e iria começar a pesquisar cursos, né? Já que eu tenho cinco mil na mão. Contas pagas e tudo mais. Mas eu acho que eu ia estudar muito também, sabe? Porque quando a gente estuda, a gente consegue um networking muito bom. Então eu ia procurar cursos que eu ainda pretendo fazer um dia. E sei lá, e conhecer muita gente. Eu acho que é isso que eu faria. Cursos e conhecer pessoas. Ótimo. A gente falou aqui com a Laila Compã. Laila, antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho pros ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Bom, um conselho. O conselho que eu dou é o conselho que eu recebi. Que é você se jogar mesmo. Faz aquilo que você gosta. Saia da sua rotina. Mude. Porque senão a gente nunca vai ser feliz, nunca vai ser realizado. Não tô dizendo que é fácil fazer isso. E nem que vai ser fácil você conquistar o seu lugar no mercado. Mas é algo que você tem que lutar pra conseguir. Então lute com todos os seus esforços. Coloque toda a sua energia nisso que você quer. E eu tenho certeza que você vai ter sucesso se fizer isso. E o melhor meio de entrar em contato com você? O melhor meio de entrar em contato é... Se você é tradutor, pelo tradutoriniciente.com.br Que é o blog. E tem o e-mail de contato também. Que é o contato. Arroba tradutoriniciente.com.br Se você precisa de um serviço de tradução. Se você tá precisando de uma orientação, legendagem e tudo mais. Você pode entrar em contato pelo site da Compam Traduções. Que é a Compam Traducois. No caso, né? Traduções sem o C cedilha e sem o tio. .com.br Então, compam traduções.com.br E o e-mail é contato.arroba.compam traduções.com.br Vocês podem mandar o e-mail aí pra mim. Que eu vou verificar. Vou pedir tudo que eu preciso pra poder enviar um... Um orçamento direitinho. Beleza. Muito obrigado, Laila, pela entrevista. Obrigada a você, Tiago. Sucesso. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita pra colocar cinco estrelas no iTunes. E ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores. E mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes. E recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor. Sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar? E aí E aí E aí E aí E aí